Era Numa Casinha Onde a gente sentava Ficava olhando pro sol Se escondendo na serra Quando chegava a noitinha Vendo a lua saindo Então você me beijava Era tudo tão bom Que pena tudo se acaba E hoje nesta cidade Só resta a saudade Aquele tempo se foi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi E hoje nesta cidade Só resta a saudade Aquele tempo se foi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi Era Numa Casinha Tão humildezinha Onde a gente morava Era só eu e você Mas a gente se amava Varanda de pau a pique E ali tinha o banquinho Onde a gente sentava Ficava olhando pro sol Se escondendo na serra Quando chegava a noitinha Vendo a lua saindo Então você me beijava Era tudo tão bom Que pena tudo se acaba E hoje nesta cidade Só resta a saudade Aquele tempo se foi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi E hoje nesta cidade Só resta a saudade Aquele tempo se foi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi Nós só vivia de boa E hoje nós briga a toa Feito búfalo e boi Essa é moçada André Júnior e Magno Maria Aparecida Lá de Araxá, Minas Gerais Essa música vai pra você E todos os seus familiares E o programa Acerta em Festa Continua com eles Garcino e Garciano Mais um ano Feito búfalo e abençoe